Eu vinha com 23 anos, bem novo, né, a vida é uma aventura, festa aqui, festa ali, era DJ. Eu era baladeira, né, cheia de amigos, aproveitando a faculdade. A gente foi pra um rancho, né, fui pra um rancho com os amigos. Eu falei, ah, quer saber, vou, não tô fazendo nada aqui em Ribeirão, fui pra três ranchos. E eu tava tocando, inclusive, e eu lembro que um certo momento eu olhei e ela olhou pra mim também. Nossa, foi uma coisa muito louca. A gente ficou já no segundo dia lá da viagem, bem grudado, assim, e eu nunca imaginei que ia dar certo isso. Eu voltei pra Ribeirão, ele aqui em Uberlândia, como que vai ser, né? Ainda não era namoro, né, conversava muito pela internet, se via uma vez por mês. Só que a gente foi levando isso tão numa boa, tão natural, sabe? Quando dava, a gente se via, e sempre que se via era super legal, porque aí tava com saudade. E fomos levando assim, até que teve um momento de crise, né? Desencanamos, assim, sabe? Ah, não sei se não vai dar certo, tamo longe. Então eu falei, ah, vou dar um tempo pra ela. E aí foi nessa hora que a gente ficou longe, sem conversar, que eu vi que realmente eu tava sentindo alguma coisa especial por ele, sabe? E aí acabou que a gente ficou junto. E daí combinamos uma viagem pro final do ano, pra Bahia. No meio da viagem, já rolou um eu te amo. Da parte dele, vou contar. Eu lembro que foi na barraca, né? Eu até dei uma assustada. Ela ficou, assim, uns 10 segundos. Falei, gente, será que é isso mesmo? Eu acho que eu também tô sentindo isso. Eu falei, não, mas eu vou falar não, né? Passou, sei lá, um, dois dias, aí a gente tava mergulhando. Tava nós dois embaixo da água. Eu cutuquei ele, assim. Olhei pra boca dela. Eu tava de óculos, ele também. Ela dizendo, eu te amo. Aí ele... Aí eu falei. A gente ficou namorando mais 4 anos da distância. Uma hora a gente começa a pensar como que ia ser. E aí foi um longo período, né, de conquista. E aí eu fui vendo essa evolução, né? Do trabalho dele, das coisas que ele acreditava. Ele não assume, assim, muito que ele comprou o apartamento pensando no nosso futuro. Mas eu sei que é. Eu não podia deixar muito claro que eu queria... Meu interesse era morar junto, porque ela é bem escorregadia. Eu lembro que quando ele comprou, ele me trouxe aqui pra mostrar, super orgulhoso. Mas daí eu cheguei em casa e já comecei a ver decoração de cozinha americana. Mas pra mim ela não falava nada. Fiz uma pasta no meu computador. Ele vai ver isso depois, né? O dia de casamento foi interessante. Ele pediu num domingo de manhã. Daí quando ela acordou domingo de manhã, abriu a porta e chegou na sala. Tava cheio de pétalas, de rosas espalhadas. Aí eu dei o play no vídeo, aí começou a passar a nossa história. No final tinha o pedido de casamento. Foi muito fofo. E aí foi um longo período, né, de conquista. Eu tive que batalhar, suar pra conquistar ela. Fazer que ela se interessasse por mim. Que alguma coisa em mim chamasse a atenção. Conseguiu? Eu vou falar sim lá na hora. Você vai ver. Cada dia é mais um pouco que ele me conquista. Eu vou falar sim. Legenda Adriana Zanotto